Agora, na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca poesia. Olá! Antônio de Castro Alves, o poeta dos escravos, nascido em uma fazenda baiana em 1847, foi o último grande poeta da terceira geração romântica no Brasil. Expressou em suas poesias a indignação aos graves problemas sociais do seu tempo, denunciou a crueldade da escravidão e clamou pela liberdade, dando ao romantismo um sentido social e revolucionário que o aproximava do realismo. Foi também o poeta do amor. Sua poesia amorosa descreve a beleza e a sedução do corpo da mulher. Vamos ouvir agora o poema Adormecida, na voz de José Márcio Castro Alves. Uma noite, eu me lembro, ela dormia numa rede encostada molemente. Quase aberto o roupão, solto o cabelo, e o pé descalço no tapete rente. Estava aberta a janela. Um cheiro agreste exalavam as silvas da campina. E ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. De um jasmineiro, os galhos encurvados, indiscretos, entravam pela sala. E de leve, oscilando ao tom das auras, iam na face trêmulos, beijá-la. Era um quadro celeste, a cada afago. Mesmo em sonhos, a moça estremecia. Quando ela serenava, a flor a beijava. Quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia. Dir-se-ia que, naquele doce instante, brincavam duas cândidas crianças. A brisa, que agitava as folhas verdes, fazia-lhe ondear as negras tranças. E o ramo, ora chegava, ora afastava-se. Mas quando havia despertada a meio, pra não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas no seio. Eu, fitando esta cena, repetia naquela noite lânguida e sentida. Ó flor, tu és a virgem das campinas. Virgem, tu és a flor da minha vida. Virgem, tu és a flor da minha vida.